Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem tá passando pela transição capilar, sabe que é necessário cuidar do cabelo toda semana. Então por isso, eu resolvi fazer um cronograma capilar no meu Bullet Journal. Então se você também precisa de um cronograma pra seguir corretamente e ter um cabelo mais bonito, é só vir comigo! Então eu comecei fazendo aqui dois banners escrito Cronograma Capilar. Eles são bem fáceis de desenhar e dá um charme na decoração do Bullet. Cronograma Capilar E agora eu vou desenhando a tabela. Nela terá os dias da semana, de segunda a sexta, e terá também quatro semanas do mês. Tabela pronta, é só decorar como que vem. Lembrando que tudo que eu mostro aqui pra vocês é pra servir como inspiração e não como uma regra, tá bom? Tchau! 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 o seu cronograma. Na minha primeira semana eu vou fazer duas hidratações e uma nutrição. E nesse espaço que sobrou, eu vou escrever o nome do produto que eu usei naquele dia. Assim eu consigo me organizar melhor, variando sempre os produtos. E a primeira parte já está pronta! A segunda parte é opcional. Nela eu vou colocar todos os produtos que eu mais gosto de usar na minha hidratação, na nutrição e na reconstrução. Então eu imprimi alguns desenhos ali dos cremes que eu uso. E fui colando em cada um. Aqui eu usei esses marcadores para fazer duas linhas, mas não gostei muito e acabei pintando tudo. E adorei o resultado! Ficou tudo muito colorido! E na terceira parte você vai poder anotar as suas receitinhas favoritas. Eu amo receita caseira e sempre estou fazendo uma para testar no meu cabelo. Então resolvi anotar todas em um só lugar. Fui decorando do meu jeito. E aí E aí E aí E aí E aí E fiz também alguns desenhos de produtos para o cabelo e amei a simplicidade de cada um. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!